No dia 20 de setembro, acontecerá na Sociedade Aliança, em Novo Hamburgo, um jantar onde serão apresentadas propostas e ideias sobre a próxima eleição do Conselho Deliberativo do Consulado do Grêmio, em Novo Hamburgo. Eliezer, qual o intuito desse encontro? Na verdade, o consulado, como um braço do clube, sendo a representação oficial do clube na cidade, ele tem o interesse que os torcedores, sócios da cidade, participem da vida política do clube, se inteirando das ideias e das propostas que as chapas políticas que compõem o estado de eleição, que nós teremos dia 25 de setembro na Arena, possam vir à cidade e colocar suas ideias para os torcedores. Então, esse é o principal objetivo dos encontros que a gente vai realizar no dia 20 de setembro, na Sociedade Aliança. No encontro, também acontecerá um debate com a chapa de apoio ao atual presidente do consulado, Romildo Bolzão Júnior. Já no dia 22, haverá mais um encontro, desta vez com a apresentação de outra chapa política. O primeiro evento vai ser realizado no espaço Monumento da Sociedade Aliança, no dia 20 de setembro, às 19h. É uma janta, onde vai ter a participação do presidente e dos líderes das demais chapas que integram a composição. O custo da janta é R$ 35,00. A gente tem para vender em alguns pontos da cidade, como a Gremi Mania, diretamente com o próprio consulado também. E no dia 22, no mesmo local, também teremos o encontro do pessoal do Darlay, porém com um caráter não de janta. Vai ser um encontro que ele está chamando os associados para poder participar. No mesmo horário também, 19h. Música Música